Com o tema O Negócio é Inovar, a Convenção Logista deste ano deve trazer discussões sobre o direcionamento dos negócios de acordo com os novos cenários econômicos. O evento está inserido no contexto dos 50 anos da Câmara dos Dirigentes Logistas de Terezina. De acordo com o superintendente da CDL, o evento, que será realizado de forma online, deve reunir nomes importantes do empresariado nacional, palestrantes de todo o país, empreendedores e gestores públicos. No movimento logista é o primeiro evento, primeira convenção online que vai ser feita. Nenhum outro estado fez até o momento e o nosso estado vai ser o pioneiro e vai contar com participantes de todo o Brasil. Inclusive do exterior, participando dos Estados Unidos. Então, através dessa nova forma, com a crise, com as dificuldades, também existem as soluções e as oportunidades. E é isso que a gente quer mostrar para os empreendedores e para os cidadãos em geral que vão participar, porque a nossa convenção tem essa característica de ser atrativa, não só para os empresários, mas também para estudantes, funcionários públicos, enfim, quem tem interesse em se informar e estar em dia com tudo o que está acontecendo no mundo. As inscrições para o evento devem ser realizadas pelo site www.convençãologista2020.com.br As pessoas vão poder se inscrever no site da convenção logista, vão poder participar de sorteios, vão poder participar de sorteios. Já temos aí confirmado três tablets da Samsung que nós vamos sortear, um a cada dia para os participantes inscritos que vão ganhar esse tablet. Então, nós temos uma expectativa melhor possível, porque nós fizemos uma seleção de pessoas que vão agregar muito. E aí